Olá, uma boa tarde pra você, sábado 15 de maio e o Bahia Meio Dia começa aqui com um convidado muito especial. Tudo bem, Rogério? Faz um nosso vocalista da banda Jota Quest, da banda mineira. Tudo bem, Rogério? Só alegria. Já tá na Bahia, você tem uma ligação forte aqui com esse estado, né? Tem, né? É uma delícia isso aqui. Rogério vem participar de um evento de moda, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Ele faz um show hoje, né? Uma experiência muito bacana, né? De moda e música. Vamos lá, vamos dar um tom logo. Pode falar um pedacinho? Claro, bebe. Será que é difícil entender? Por que eu ainda insisto em nós? Será que é difícil entender? Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Uma coisa boa começar o sábado assim com essa versão acústica, vamos dizer. Vem, Rogério? Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais, falar detalhes desse evento, tá bom? E olha o Bahia Meio Dia também, olha... Eu estarei aqui. Claro? Não vou deixar você sair não. Tá assim de dica pra você se divertir, tem nossa agenda cultural aí do fim de semana. Uma entrevista com duas atrizes maravilhosas, Natália Timber e Rosa Maria Murtinho, que estão com uma peça em Salvador. E uma entrevista também com ela, a rainha dos baixinhos, olha só, Xuxa, que também está participando desse evento aí, que está com vocês, né, Rogério? Mó querida, viu? Xuxa, queridíssima, bateu um papo também muito gostoso com o Bahia Meio Dia e tem muito mais, mas quem vai dar os detalhes é Fernando Sodak. Boa tarde, Sodak. Volto aqui a conversar no Bahia Meio Dia com o Rogério Flauzinho, que está em Salvador, para participar desse evento aí, que reúne moda, beleza, música, esse evento aí que tem também como uma das atrações a Xuxa. E o Bahia Meio Dia aproveitou para bater um papinho com ela, a gente vai acompanhar e depois a gente fala sobre sua participação. Isso, a nossa madrinha Xuxa, vamos ver. O que a gente tenta passar é como realmente a criação da moda, do mundo fashion, né, então quando eu entro eu vejo mãe, eu vejo vó, eu vejo criança, eu vejo adolescente, eu vejo, sabe, de todas as idades, curtindo, porque são gerações que cresceram comigo, certo? Então ali, aquilo é diferente. É o meu público, eles gritam, me acham linda, tipo, linda, linda, sai de lá com a bola cheia, né. Aí, ok, quando entra já o Jota Quest, levando já um showsaço, e as meninas passando, que parece um videoclipe feito ao vivo ali, para eles verem a beleza delas ali, elas com uma baita simpatia, não é só aquela coisa, não dá, tal, sabe? Então vira um show totalmente diferente. E eu acho que para as pessoas que vão lá esperando uma coisa, acabam se surpreendendo, porque é música, é beleza, é energia boa. Aqui em Salvador, em especial, a gente achou a história de duas meninas, duas irmãs, as gêmeas, Suzana e Suzane, com 14 anos, que nasceram no dia do meu aniversário. Lianas, né, lianas, que brilham. E aí elas queriam muito ser modelo, e aí a gente juntou esse momento já, que já está fashion, tudo, para dizer para elas que elas vão ter um book, e quem sabe um contrato, então às vezes a gente vai ficar conversando um pouco, aprender tudo. Eu acho que vai ser legal para o nosso programa, vai ser legal para as meninas. Você não precisa muita explicação. Você olha para a Bahia, você olha para o baiano, você olha para o clima deles, você olha para a música, que parece que todas as mulheres aqui cantam maravilhosamente bem. Então, é óbvio, é fato, todo mundo sabe que os melhores vêm daqui. Eu até fico falando no programa, caracolos, mas não tem nenhuma mulher que cante mais ou menos, e sempre com voz grossa e tal. Falei, lá no sul, todo mundo tem a voz fininha, né, foi o grosso para cá, o fininho para lá. Mas eu já posso dizer que eu tenho e vou continuar tendo uma história muito especial aqui. Todo mundo sabe o meu encanto, minha adoração pela Ivete, e agora pelo Marcelinho, gente. Nasceu agora o homem daquela mulher que eu vou pegar e vou beijar muito, e ele dá cada risada gostosa. É difícil ter amigos de verdade na nossa profissão. E todo mundo sabe o quanto eu gosto dela. Gosto de verdade, de coração. Vou lançar o DVD XSPB10. Tenho muita vontade, muita vontade de trabalhar cada vez mais com o meu público pequeno. Mas eu estou acrimindo muito a lidar com o público que cresceu comigo, que já vão ser três gerações já, né. É verdade, viu, e ela continua como a rainha dos baixos. Rogério, é no Cais Dourado, né, esse evento. A partir de quê? Dez e meia, a Xuxa abre. Eu acho que sim, eu fico tocando um som antes, não sei o quê, a Xuxa diz quase tudo. Então, e, bom, ela é a embaixadora, ela entra e realmente fica todo mundo babando pela energia dela. É uma pessoa muito, muito, assim, carismática e de uma leveza muito grande. E ela trouxe essa leveza para o evento que ela carrega, essa blues, né. E depois ela chama. Então as pessoas estão muito em dúvida, mas como é que é isso? Tem o show depois do desfile? É o desfile depois do show? Não, é tudo ao mesmo tempo. A gente entra no palco, por exemplo, são 16 músicas, a gente toca 5 músicas, aí é a primeira entrada das meninas. Aí elas fazem, durante duas músicas elas ficam desfilando, a gente toca mais três, elas voltam. Então, assim, é uma, por isso que a gente fala que é uma experiência de moda e música mesmo. Porque é um show inteiro e as dream models fazem três entradas. Agora você adaptou o repertório para esse tipo de evento? Sim, a gente pegou o show do La Plata, que é a nossa turnê atual, que inclusive a música da Plata, que é que virou meio que as meninas gostaram do funk. O Jota acho que foi escolhido porque tem um pouco dessa coisa de ser uma banda dançante, hypada. E a gente não está deixando de tocar todos os sucessos. São 16 músicas, são 6 do último álbum e 10 que marcaram a carreira. Então é uma coisa meio de, os meninos estarem desfilando e cantando, as pessoas estão cantando e assistindo, cantando e pá. Então realmente rolou essa interação e está muito bacana, a gente já passou por essa, é a sexta cidade que recebe. São 11, né, a cidade brasileira. Vamos ouvir então uma das trilhas lá, escolhe, vocês podem. Quanto vale o show, quanto vale o amor, quanto vale o tão fazê-lo, as trilhas, os coração, quanto vale o som, quanto vale a dor, quanto vale a culpa e um pouquinho de atenção. Quanto vale, quanto vale, lembrando que vai ser o Jota Crest, a banda toda lá, né, é outra parte. Isso, deixa de ser isso, eu raramente faço isso que eu estou fazendo hoje, porque a gente tem uma banda maravilhosa, os meninos não vieram comigo, eu vim mais cedo. Ju, só para conversar com vocês aqui, vai ter essa bola, sobre o ouvinte, a gente está fazendo isso e tal. Então eu fico com o violão, eu fico travadasco, eu fico muito tímido, imagina, imagina. Eu fico muito tímido com o violão, porque não é a minha, eu não costumo fazer isso, assim, dá uma rodinha de violão e olha lá. Ah, então a gente está num momento especial daqueles que ele só faz com os amigos, que é nada, que coisa bacana. Vamos falar então da banda, né, vocês vão lançar um disco em espanhol. Vamos sim, essa é uma oportunidade que a gente está abraçando, a gente, que é isso há muitos anos, assim, já faz mais de seis anos que a gente sonha com essa possibilidade e vem costurando. Eu acho que toda artista gostaria de fazer isso, toda artista brasileira, a gente tem essa barreira da língua. Então pintou essa coisa da América Latina. E a gente não queria que fosse uma coisa assim, ah, vamos fazer e ver o que vai dar. Não, vamos fazer quando a gente tiver realmente uma prosperidade, com uma grande gravadora, para que a gente possa fazer isso de uma forma legal, representando o pop-hop brasileiro na América Latina. A música brasileira é muito querida, no mundo inteiro, a música brasileira. Quando tem aqueles iriguidum, quando tem alguma coisa que realmente representa o Brasil. Mas a gente faz um pop, e o pop tem essa coisa da língua. Então, quando pintou a possibilidade, a gente está entrando pela porta da Argentina, que é uma porta rock, uma porta de pop-rock, a gente abraçou, falou, não, vamos lá, porque pode ser a nossa oportunidade. É oportunidade, sai qual, já tem... Sai em agosto. Em agosto, então, Jota Quest em espanhol, você já vai preparando aí, porque eu já vou pedir para você tocar em espanhol. Mas deixa eu primeiro, Sodaque, dar um recado, é para você cantar em espanhol aqui. Ai, meu Deus. Informações sobre Bahia e Patinga, que jogam hoje a mais, com transmissão ao vivo, da TV Bahia. Uma boa tarde para você. Pois é, uma ótima tarde. Até logo mais meia TV, torcedor de qual? Não, eu sou torcedor de Patinga, mas sou mineiro. Vamos lá. É, para longe a isso. Em espanhol, obrigada. Eu sou brasileira. Vamos lá, música em espanhol, antes de encerrar o Bahia Media. Tudo é tão bom, e azul, e calmo como sempre, os olhos deslumbraram de repente, um sonho. As coisas são assim, quando se está amando.